Se você está estressado, cansado ou desarmonizado, respire fundo algumas vezes, procurando relaxar. Não pense, apenas sinta um estado de calma, de profunda paz. Imagine que se encontra no topo de uma alta montanha, na hora do amanhecer. Todos os companheiros desta rede de orações vão se aproximando de você. Ao longe no horizonte, o sol começa a surgir com todo o seu esplendor, iluminando vales e montanhas, despertando a vida. Vamos então, todos juntos, mentalizar os raios desse sol nascente, iluminando nossos corpos, enchendo nossos corações com paz e com amor. Mentalizamos essa paz e esse amor se estendendo sobre a terra, envolvendo toda a humanidade em paz e em sentimentos de amor. Mentalizamos todas as pessoas que vivem na terra, recebendo nossas vibrações de amor e de paz. Elevemos o nosso pensamento ao Criador de todas as coisas para dizer... Senhor da vida, Pai, Mãe, Criador de tudo o que há. Estamos todos reunidos aqui, diante do sol que surge no horizonte, para pedir a sua bênção para o nosso planeta. Proteja a terra de nós mesmos. Ajuda a humanidade a se tornar mais fraterna, mais ética, mais justa e pacífica. Ajuda o ser humano a compreender que deve respeitar o chão onde pisa, o ar que respira, a água que bebe, enfim, a natureza da qual faz parte. Ampara a todos que estão sofrendo, dá alívio aos enfermos, calma e esperança aos que estão aflitos e coloca as sementes do perdão nos corações injustiçados. Dá também o alimento a quem está com fome, o teto a quem se encontra o desabrigo e faz nascer a fé e a confiança em todos os corações. Ajuda, Senhor da vida, o nosso planeta Terra em sua transição para mundo de regeneração e auxilia a nós outros a colaborarmos também com essa transição em tudo o que nos for possível. Ampara a natureza, na terra, nas águas e em toda a atmosfera terrena, a fim de que ela possa se recuperar dos tantos danos causados por nós, seres humanos. Pedimos também pelo nosso país, ajuda o povo brasileiro a desenvolver mais honestidade, mais justiça social, mais fraternidade. Ilumina as mentes e os corações daqueles que dirigem esta nação, para que possam dirigí-la melhor. E finalmente, Senhor, queremos agradecer por esta oportunidade de orar e também por tudo que temos recebido, porque tudo são lições para o nosso espírito. Guarda-nos, Senhor da vida, em Tua luz. Guarda-nos, Senhor da vida, em Tua luz.